E agora nós vamos falar de coisa boa, porque o espírito natalino está no ar. Neste domingo foi aberta oficialmente a programação oficial de Natal aqui em Gaspar. A programação teve início às 17 horas com música gospel, quando subiram ao palco Cleisson Estrapasson e Dani dos Anjos, uma das revelações do Festival Estudantil da Canção. Em seguida, o gaúcho vencedor do Ídolos 2010 e que firmou raízes em Santa Catarina, Israel Lucero, embalou os corações sertanejeiros. Quem também marcou presença foram os personagens Amigos do Papai Noel, que interagiram com o público em uma animada apresentação. Para finalizar o evento, o Guaramirense vencedor do The Voice Kids, Gustavo Bardim, encantou o público com seu carisma e talento. Juntamente com o secretário Pablo Fachini, ele fez a contagem regressiva para o acendimento das luzes natalinas. momento em que o público vibrou. A festa foi linda e as celebrações vão continuar até o dia 24 de dezembro, aqui em Gaspar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto